Bom, gente, eu já tirei a hidratação do meu cabelo, agora eu vou finalizar. Mas antes de finalizar, o que eu costumo fazer? Eu aplico, colho no meu cabelo, vou aplicando mais nas pontas. Vou vir com o creme e vou aplicar no meu cabelo. Coloco um pouco pra dar uma amoliência melhor, assim, pra eu conseguir, de fato, desembaraçar. Porque eu passei além do ponto da hidratação, então eu deixei mais tempo do que era pra ter deixado. E eu senti que secou o meu cabelo. Quando a hidratação vier dizendo, deixe, sei lá, 15 minutos, 10 minutos ou 5, que nem essa, não deixe 20 minutos. Mas eu deixei porque eu tava fazendo a comida, tava preparando o almoço. Aí não deu pra conciliar as duas coisas, mas tudo bem. Eu vou repartir meu cabelo em três partes. Eu tinha gravado há um bom tempo atrás. Eu acho que já esse vídeo deve ter uns 2, 3 anos ou mais, nem sei. Foi um dos vídeos mais antigos, assim, do início do canal. Quando eu gravei a minha finalização. Por isso que eu decidi regravar esse vídeo pra vocês. Porque desde aquele tempo minha finalização mudou bastante. E meu cabelo fica bem mais definido. E os cachos seguram mais tempo. Então eu consigo ter day afters, assim... Consegui passar até 4 dias com o meu cabelo. Ainda com os cachos bem finalizados. Aí o que eu faço? Eu reparto aqui. Mesma coisa aqui do outro vídeo. Eu vou separando aqui. E vou fazendo fitas. E vou amarrando sempre aqui. Prendendo o outro lado. E vou fazer isso aqui nesse lado todo. E vou fazer isso aqui nesse lado todo. E vou fazer isso aqui nesse lado. Pronto. A parte de cima aqui do cabelo. Essa parte aqui eu costumo mais fazer uma fitagem com a mão. E separando, fazendo meio que uma fitagem estruturada. Porque essa parte aqui do meu cabelo é um pouco mais seca. Então eu preciso um pouco mais de atenção. Mas é a mesma coisa que eu fiz no... No cabelo, no início do cabelo, né? Não tem diferença, né? Tá no creme. Passo e aqui eu vou fazendo um fit. E aí é só... Amassar pra ter. Continuar aqui esse processo. Finalizei aqui esse lado, como vocês estão vendo. Meu cabelo cresceu bastante. Eu tinha cortado ele há três meses atrás. Eu tenho um crescimento capilar muito bom. Eu acho que isso pode ser genética, né? Mas também tem algumas dicas que eu uso. E que eu acho que também ajuda no crescimento. No crescimento do meu cabelo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar esse lado aqui. E quando eu finalizar esse lado, aí eu volto pra finalizar essa parte aqui com vocês. Pronto. Eu finalizei. Agora falta essa parte aqui. Da franja. Eu faço assim, porque evita ter repartições no meu cabelo. Já faz muito tempo que eu não uso meu cabelo repartido de lado. Antes eu usava, eu usava assim. Fazia uma divisão e jogava pro lado. Só que aí faz muito tempo que eu não uso. Eu acho que eu não me acostumo mais. Eu acho que assim meu cabelo dá bem mais definição. E eu consigo virar ele pro lado que eu quiser. Aí eu passo o creme de novo. O segredo aqui é pentear pra frente. Pentear bem. Vai formar fita, não. Vocês estão vendo, né? É só vir assim. Amassando. É só jogar tudo pra trás. E repetir esse processo até finalizar aqui. Só nesse último pedaço. Que ao invés de jogar pra frente e jogar pra trás. Que eu faço. Penteo assim um pouco pra frente. Só pra desembaraçar. Aí agora eu venho penteando assim pra trás. E solto. Agora é só amassar. Eu vou esperar o meu cabelo secar. E assim que secar. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas já dá pra ver que ficou bem definido com essa finalização. E não vai ter repartição. Como eu falei pra vocês. Se vocês gostam de usar pra cá. O cabelo pode usar. Se gostam pra cá. Também pode. E pra trás. Que é como eu uso. Eu uso pra trás. E deixo assim nas laterais. Que também fica bacana. Então eu volto daqui. Alguns segundos pra vocês. Pra mim vai ser horas. Porque meu cabelo demora muito pra secar. Mas tudo bem. Quando eu tiver seco eu volto. E esse aqui é o resultado. Da minha finalização atualizada. Como vocês estão vendo. Meu cabelo fica muito definido. Olha como que fica. Muito brilhoso. Estão vendo? Como é que ele tá. Definido da raiz até as pontas. E como eu falei pra vocês. Que eu pintei o todo pra trás. Pra não ter divisão. Justamente isso. Aqui vocês estão vendo. Não tem divisão nenhuma. Aqui é o que formou. Depois que eu botei pra trás. Mas ele definiu bem. Não tem frizz. Tá bem assim. Soltinho. Os cachos bem definidinhos. Olha como vocês estão vendo. E essa finalização pra mim. Ela dura quatro dias. Sim. Quatro dias. Porque meus cachos. Eles seguram bem assim. Essa finalização. Quando eu faço. E também a forma que eu durmo. Também influencia muito. Porque eu sou um tipo de pessoa. Que não me mexe muito na cama. E acaba que eu não. Açaio muito o meu cabelo. E ele fica assim. A finalização dura bastante tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da minha nova finalização. Eu posso vir futuramente. Gravar vídeo de produtos. Que eu uso no meu cabelo. E dar uma dica pra vocês. No mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.